O jornal agora é sério, corre com nós ou corre de nós. Presidente da Câmara, o vereador Nilson. Nilson, bom dia, tudo bem? Bom dia, Guto. Tudo bem, graças a Deus. Nilson, o que você achou daquela matéria do lavador operando uma máquina, mesmo sem habilitação e sem as condições para isso? Então, Guto, eu vi sim a matéria que você fez lá na reciclagem, né? Isso. Então, veja bem, até o Guto, que é um operador de máquina profissional, eu não sei o motivo que ele não está trabalhando, né? E eu acho assim, se o funcionário não serve, eu acho que o encarregado, o secretário, ele devia tomar providência. Não deixar um operador de máquina no pátio e pegar um lavador e colocar numa PC, uma máquina aquela perigosa lá, né? Eu acho isso absurdo. O ano passado teve concurso com o operador de máquina. Até agora no momento foi chamado só um operador, que foi o Miro, que passou na patrol como operador nível 1, né? Mas tem os outros operadores que passaram também, que se passou no concurso, é sinal que é capaz para operar a máquina. Então, eu acho absurdo tirar uma pessoa do lavador e colocar numa máquina. Eu acho assim, se o lavador tem capacidade para operar uma PC, uma reta escavadeira, uma patrol, eu acho que tinha que dar pelo menos uma portaria para a pessoa ser responsável, porque ele está ali sem uma portaria. Acontece algum acidente, é o responsável quem quer. É o secretário, na verdade. O senhor ficou indignado com aquela situação. O senhor que é um representante ali dos funcionários públicos. E outra, fica indignado também o motorista da carreta. O motorista da carreta também, pegar uma máquina para fazer carregar a carreta. Isso é um absurdo, né? Eu estou aqui criticando ninguém, mas eu acho que isso aí não pode existir. Pelo que o senhor viu ali no vídeo, os depoimentos do Guti, tanto do Guti e do Jorge, o senhor acha que o que está acontecendo ali no lixão é um absurdo? É um absurdo, Guto. Olha, eu não concordo com isso, não, né? Tá certo. O menino lá, o lavador, tudo bem, se não tem serviço para ele fazer, ele vai sim apelar a máquina, mas ele coloca outro lavador, então. Aí ajuda mais o... Estamos concursados, né? Estamos concursados. Tá certo, então. Presidente, muito obrigado pelas suas palavras. Um bom dia. Bom dia, Guto. Bom dia, Guto.